Sim, essas daqui são as melhores placas de vídeo, as melhores placas de vídeo pra você comprar em 2024. Nesse vídeo eu separei desde o mais barato, abaixo dos mil reais, até a mais cara. Mas não a mais cara, estrondosamente cara, aquela que você vai rasgar dinheiro, não. A mais cara, mas que vai te entregar a melhor performance que você precisa. Nada mais, nada menos, em cada faixa de preço. Se você curte esse tipo de vídeo, já deixa um like aí que me ajuda demais. Comenta aqui embaixo qual que é a sua placa de vídeo, ou qual que você tá pensando em comprar, se você tiver alguma dessas que eu tô falando aqui. Comenta a sua opinião, que você vai ajudar muita gente. E também, eu vou deixar o link de todas essas aqui na descrição, assim como o meu grupo de ofertas, onde eu mando as melhores ofertas de placa de vídeo e de notebook pra você entrar. Entra aí também e confere. Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Se você tem até mil reais pra comprar uma placa de vídeo, a melhor opção possível é nenhuma dessas aqui da mesa. Porque a melhor opção possível não é uma placa de vídeo, é um processador. Ryzen 5 5600G, ou também a versão GT. Você encontra esse processador por mais ou menos 834 reais na Amazon, ou no Mercado Livre, na loja oficial da AMD. É um dos melhores valores que você pode encontrar, 834 no Ryzen 5600G. Ele já é um ótimo processador, que já tem uma placa de vídeo integrada a ele. Se você montar um setup com ele, uma B450, ou uma A550, uma A520 com uma placa-mãe, vou deixar inclusive aqui na descrição a recomendação de placa-mãe pra esse processador. Você vai ter um baita setup, caso você coloque ali pelo menos 16GB de memória RAM. Já fiz alguns vídeos pra vocês de alguns computadores com Ryzen 5600G. E aguentam rodar basicamente tudo hoje em dia em Full HD com os gráficos no baixo, dependendo do jogo, se for um jogo mais leve, até com os gráficos no médio. É uma ótima opção, principalmente porque depois, quando você tiver um dinheirinho a mais ali, você pode comprar uma das placas de vídeo que eu vou falar aqui, colocar no seu PC e continuar com o mesmo setup completo, com o mesmo processador, com a mesma placa-mãe. E aí, ter ainda uma vantagem de ter uma placa de vídeo ainda melhor. Então, se você tem até R$1.000,00, na minha opinião, não vale a pena ficar gastando com qualquer placa de vídeo que tenha por aí. Vai realmente no Ryzen 5600G, que vai te entregar uma ótima performance e vai te deixar margem pra depois fazer um upgrade. Agora, na faixa dos R$1.000,00, especificamente R$1.200,00 até R$1.400,00, depende da promoção que você encontrar, você vai encontrar essa daqui. A RX 6600. RX 6600, especificamente essa aqui é a versão da Monster, mas pode ser qualquer versão da RX 6600. A RX 6600 já é uma placa bem legal. Por quê? Primeiro, porque ela tem a mesma performance da RTX 3060, e ela é apenas 27% menos potente do que uma RTX 4060. Porém, como eu falei, se você for procurar agora, você vai encontrar a RX 6600 pra comprar por R$1.350,00, mais ou menos. Enquanto uma RTX 4060, você acha por R$2.000,00, R$2.200,00. Então, uma RTX 4060 tá ao dobro do preço dessa, mas só é 27% mais potente. Por isso, essa aqui é uma ótima pedida. Eu já testei essa aqui várias vezes, cara, em vários setups diferentes. E o melhor setup possível pra você usar ela é com o Ryzen 5 da série 5400, 5500 ou 5600. Qualquer um desses processadores vai ser excelente. Especificamente, eu testei ela bastante com o Ryzen 5600, e meu, super top. Qualquer coisa hoje em dia em Full HD com os gráficos no alto, e dependendo do jogo, até arrisca um 2K. Não é uma placa pra isso, é uma placa pra Full HD. Mas dependendo do jogo, cara, até 2K você consegue rodar ali com os gráficos no médio, o que é bem legal. Eu comparei ela também com a próxima placa que eu vou falar aqui, que é a RTX 4060, e ela não fica tão longe dependendo do jogo, tá? A RTX 4060 Ti, ela não fica tão longe dependendo do jogo. Ela também é uma ótima placa pra trabalhar. É claro que se você comparar com uma série da RTX, tem algumas vantagens em alguns aplicativos, tipo o Premiere, o Photoshop. Mas não tive problemas com drivers, é uma ótima placa. Já fiz review tanto dessa, como também da versão da Asrock, que é exatamente igual essa daqui, porém na versão com a RX 6600, né? Já tem vídeo completo no canal também dessa placa aqui. Realmente é uma excelente placa, se você tem até R$ 1.300, R$ 1.400, vai nela sem medo. Agora na faixa dos mais ou menos R$ 1.800, nós temos essa daqui, a RX 7600. A série 7000 da AMD, ela já é um pouco diferenciada. Por quê? Porque os drivers são muito melhores e tem muito mais compatibilidade com programas de edição e de também lives, de gravação de tela e etc. Todas elas aqui que eu vou falar são boas pra isso, mas a série 7000 da AMD conserta algumas coisas que nas séries antigas da AMD não tinha. Então se você é um cara que quer um custo-benefício e também precisa trabalhar no PC, como por exemplo, edição de vídeo, eu aconselho você já ir pra essa daqui, a RX 7600. Isso porque ela é exatamente a mesma placa do que a RTX 4060 normal. Ela tem exatamente o mesmo desempenho de uma RTX 4060. As placas da AMD também tem Ray Tracing, tá? Caso você queira ativar nos jogos. E também tem a UFSR, que seria o DLSS da AMD. O UFSR é uma tecnologia que você ativa nos jogos pra conseguir renderizar o jogo numa resolução menor, mas mostrar pra você na resolução do monitor. Assim, aumenta muito o FPS do seu jogo. Ela também tem essa tecnologia pra você ativar nos jogos. É uma excelente placa custo-benefício. Essa daqui já risca muito mais o 2K. Então dependendo do jogo ali, dá até pra você jogar em 2K. Hoje em dia, monitores 2K estão vendendo demais, né? Então é bem provável que talvez você tenha ou vá ter um monitor 2K. Essa também é uma boa placa pra você jogar em 2K. É claro que dependendo do jogo, você vai ter que diminuir ali um pouco a pré-definição gráfica pra médio, mas também aguenta 2K. Especificamente, essa aqui é o modelo da ASRock, né? Esse aqui é o modelo Challenger da RX 7600. Também existe o modelo dela da RX 6600, que eu já fiz vídeo pra vocês. Exatamente a mesma placa, né? Só muda o chipset que tem aqui dentro. Agora vamos lá. A RX 7600 tem mais ou menos 2.048 núcleos de processamento aqui dentro. A próxima placa que eu vou falar pra vocês é essa daqui, que tem em torno de 4.352 núcleos de processamento. É o dobro dos núcleos de processamento. Essa daqui é a RTX 4060 Ti, tá? A versão Ti. E por que que essa placa aqui é um bom upgrade em relação à RX 6700? Porque ela é em torno de 22, 23% mais potente do que a RX 6700. Mas, como eu falei, ela tem o dobro de processador aqui dentro, o dobro de núcleos de processamento. Isso é muito importante na hora de trabalhar, na hora de fazer, mexer em aplicativos como, por exemplo, Premiere ou qualquer outro aplicativo que utiliza muito núcleo de processamento. E também em jogos que utilizam muitos núcleos de processamento. Nesse tipo de aplicação, essa placa, como tem o dobro do núcleo de processamento, de núcleos de processamento, ela vai ter também muito mais potência. Não o dobro da potência, mas muito mais potência. E dependendo da aplicação, faz muita diferença. A ITX 4060 Ti, essa daqui, a versão da Zotac, maravilhosa. Olha que coisa linda. Ela tem até um RGB que acende aqui, que eu acho realmente muito linda. Essa placa aqui, de modo geral, é muito bonita. Ela tem uma performance muito boa. Para você ter noção, eu comparei essa placa aqui, mais ou menos aqui com a RX 6600. E na RX 6600, por exemplo, eu fiz um teste de benchmark no Horizon Zero Dawn, e ela conseguiu 102 FPS. Já a 4060 Ti consegue 152 FPS. Realmente é muita coisa a mais. É quase 50% a mais de performance do que uma RX 6600. Uma placa muito boa com RTX. Também tem ali os núcleos CUDA para você ativar em várias aplicações. Excelente placa para quem quer gravar a tela do PC e fazer live, tá? Se você quer fazer live, vai de NVIDIA, vai de RTX, porque realmente ela tem os núcleos dedicados para isso. Você não pede performance no seu jogo ou em qualquer coisa que você esteja fazendo. quando você está transmitindo a tela do PC ou gravando a tela do PC. Isso só a NVIDIA realmente faz muito bem. A AMD também está chegando lá, mas a NVIDIA ainda domina muito nesse quesito. É uma excelente placa para 2K, e já é uma placa que aguenta bem 2K, resolução 2K no gráfico médio, e resolução Full HD com gráfico no mais alto possível, qualquer coisa hoje em dia. Vai muito bem com o processador Ryzen 5 5600 também. Se você vai comprar essa placa, o Ryzen 5 5600 vai bem, mas se você puder, já compra logo um Ryzen 7 5600X, 5700X, porque daí você vai ter um processador sobrando e vai aguentar ainda muito mais tempo depois quando você quiser fazer o upgrade. Excelente placa. Nessa faixa de preço de mais ou menos 2.800 reais, que é quanto ela está custando, é a melhor opção. Bom, e como eu falei para vocês, todas essas que eu estou falando aqui, se você se interessar, o link também eu vou deixar aqui na descrição. Elas estão em preço bem bacana na Amazon. Inclusive, teve várias promoções bem legais, principalmente da RX 6600 na Amazon e da RTX 4060 Ti. Entra aí e confere, tá? Está tudo aqui na descrição. Mas agora, se você está com grana e quer o melhor custo-benefício possível, mas realmente falando assim, puta, eu quero a melhor placa que eu posso colocar no meu PC, mas ao mesmo tempo sem rasgar dinheiro, meu, você precisa ir nisso daqui. Essa daqui é a RTX 4070 Ti. E na minha opinião, é o melhor custo-benefício que existe hoje de placa de vídeo de modo geral. Porque aqui você vai pagar caro, sim. Você vai pagar em torno de 5.800 reais que custa essa placa de vídeo hoje. Mas ela é 75% mais potente do que uma RTX 4060 Ti, que eu acabei de falar para vocês. Então, 75% a mais de potência. Se um jogo chega a 100 FPS aqui, aqui chega a 175 FPS. É bastante coisa. E além do mais, quando a gente está falando de jogos competitivos, nem se fala. Aqui já é uma placa que vai muito bem com o Ryzen 7 para cima, tá? Um i9 também, um Ryzen 7 5700X, vai muito bem com essa placa. Essa daqui é uma placa que eu já testei, inclusive, fiz um vídeo para vocês de um PC que eu recebi da Dell, que tem essa placa aqui, né? A RTX 4070 Ti. Usei muito essa placa aqui com o i9. E, meu Deus, não tinha nada que não rodava nessa placa, inclusive em 4K. É uma excelente placa para empurrar 4K, com os gráficos no médio e alto, dependendo do jogo. E, claro, se você ativar o DLSS, então, nem se fala. Você joga qualquer coisa hoje em dia em 4K. Se você tem um monitor 4K, quer ligar o seu PC numa televisão 4K, eu acho que a melhor coisa que você pode comprar hoje é a RTX 4070 Ti. Se você tem um monitor 2K e quer jogar despreocupado com tudo no alto também, eu acho que a RTX 4070 Ti também vale muito o preço. É, sem sombra de dúvidas, excelente. A gente também tem a RTX 4080, 4090, mas aí ela é específica para quem precisa de VRAM, de memória dedicada dentro da placa de vídeo, caso você precise trabalhar. Se é para jogar, essa daqui é aonde você deve parar. A RTX 4070 Ti é a melhor do mercado hoje. Você não precisa ir além disso para jogar. Se você quer realmente mais do que isso, uma 4080, uma 4090, é só se você for trabalhar, for fazer lives absurdamente gigantescas, for fazer projetos de filmes realmente, aí tudo bem. Agora, para jogar para o gamer normal ou para a pessoa normal também que trabalha em algo comum ali, que não é tão avançado assim como um filme da Disney, uma RTX 4070 Ti é a melhor opção que tem hoje no mercado, na minha humilde opinião. Quero saber de você, você concorda comigo? Não concorda? Como eu falei, vou deixar aqui na descrição o link dos melhores preços que eu encontrar para vocês, confere aí e realmente, comenta aqui embaixo qual dessas que você preferiria, qual dessas aqui que você iria, qual dessas que você tem. Muito obrigado por ter ficado até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você quiser um vídeo ou alguma placa de vídeo específica, comenta aqui e também comenta se você quer algum comparativo com placa de vídeo que eu trago aqui para vocês. Tamo junto, galera. Muito obrigado, valeu e falou.